Pra que esperar se eu faço acontecer Eu sou a dona Gigi Esse aqui é meu esposo Sim, Belém Tu tá ligado que tu é do C já é cria, né? E eu imaginando elas acabando comigo Ela vem daquele jeito Querendo cumprir Ela tá tipo pica-paca E quer aprontar comigo Na casinha da árvore Que vai acontecer Tu vai tentar, vai rebolar Eu vou se apagar Eu vou se apagar De fazer De fazer De fazer Na casinha da árvore Que vai acontecer Tu vai tentar, vai rebolar E fazer E fazer E fazer Eu vou tentar, vou rebolar Eu vou tentar, vou rebolar Eu vou tentar, vai rebolar Eu vou tentar, vou rebolar Eu vou tentar, vou rebolar Pega Bota, bota, bota pra ele ser O avançado favorito Eu sou a dona Gigi E esse aqui é meu esposo Sim, baby Tu tá ligado que tu é do C já cria, né? E eu imaginando elas acabando comigo Ela vem daquele jeito, querendo confiar Ela tá tipo picapá e quer aprontar comigo Na casinha da árvore que vai acontecer Tu vai tentar, vai rebolar e fazer E fazer E fazer Tu vai fazer Na casinha da árvore que vai acontecer Tu vai tentar, vai rebolar e fazer Eu vou tentar, vou rebolar e vou tentar, vou rebolar e vou tentar Eu vou sentar, vou rebolar, eu vou sentar, vou rebolar Pega! Bota, bota, bota pra eu vencer O avançado favorito Que é o mano do dia Eu vou sentar, vou rebolar, eu vou sentar, vou rebolar, eu vou sentar, vou rebolar, eu vou sentar, vou rebolar Ei! Versão Brasileira Brasil! Pega!